Olá, coleguinha, tudo bem? Eu sou o professor Walter Coelho, aqui do canal Matemático Teca. Nesse vídeo, temos aqui a seguinte expressão envolvendo aqui potências. Então, vamos aqui resolver cada potência aqui, certo? Depois, encontrarmos aqui o valor dessa expressão. Vamos lá. Isso aqui é igual. Temos, inicialmente, 1 elevado a 4. Bom, 1 elevado a qualquer número é igual a 1, certinho? Então, 1 elevado a 4 é igual a 1. Aqui temos mais o menos 2 elevado a 4. Bom, vou fazer aqui a parte. Temos o menos 2 elevado a 4. Isso quer dizer que o menos 2 está se multiplicando 4 vezes. Olha só. Fica menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2. Certinho? Com isso, regra de sinais. Menos com menos, mais, mais com menos, menos, menos com menos, mais. Então, aqui vai dar positivo. Beleza? 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. Então, temos que menos 2 elevado a 4 é igual a 16. Beleza. Então, já sabemos aqui que aqui fica mais 16. Belezinha. Agora, temos o menos, o menos 2 elevado ao cubo. Bom, a potência aqui é menos 2 elevado ao cubo. Vamos nos preocupar apenas com o númerozinho que está entre parênteses, certo? Então, fica menos 2 elevado ao cubo. Então, o menos 2 vai se multiplicar 3 vezes de acordo com o expoente. Menos 2 vezes menos 2 vezes o menos 2. Regra de sinais. Menos com menos, mais. Mais com menos, menos. Então, aqui fica negativo. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Então, temos, coleguinha, que menos 2 elevado ao cubo é igual a menos 8. Então, aqui vai ficar assim. O menos, que é esse menos daqui de fora, fora dos parênteses. Então, fica menos. O resultado é menos 8. Então, fica menos 8 entre parênteses. Belezinha. Mais 0 elevado a 7. Bom, o 0 elevado a qualquer número, certo? O próprio 0 é igual a 0. Certo? Certinho? Então, aqui, mais 0. Beleza. Mais, aqui, 32 elevado a 0. Qualquer número elevado a 0 é igual a 1. Certo? Então, temos que 32 elevado a 0 é igual a 1. Certinho. Igual. Bom, aqui fica, ó. Vou só resolver esse sinalzinho ali. Vou repetir o resto. Para você compreender melhor. Menos com menos, mais. Então, aqui fica positivo, ó. Mais 8. Mais o 0. Não vou colocar. Mais 1. Então, aqui fica, ó. 1 mais 16. 17. 17 mais 8. 25. 25 mais 1. 26. 26. Beleza. Então, temos aqui, ó. Que o valor dessa expressão aqui em cima, certo? Envolvendo aqui potências, é igual a 26. Certinho? Então, é isso aí, coleguinha. Espero que tenha compreendido. Deixe seu like aí nesse vídeo, né? Para ajudar o canal. Você que não é inscrito aqui no canal, inscreva-se no canal. E ative o sininho para receber todas as notificações de vídeos novos. Belezinha? Então, é isso aí. Um forte abraço. Valeu. E até a próxima. Tchau, tchau.